Na sessão desta terça-feira, dia 31 de outubro, o deputado Pedrão Silvestre ocupou a tribuna para informar que vai protocolar um projeto de lei com o objetivo de criar políticas públicas que tragam soluções para os problemas das habitações de baixa renda. O sonho de quem mora numa comunidade é poder ter dignidade, endereço, relógio de luz, relógio de água, acessibilidade, respeito. O que nós temos aqui embaixo, eles querem ter ali em cima. Então, esse projeto, senhores deputados, senhoras deputadas, ele traz essa possibilidade. É algo realmente importante para as cidades do nosso país, importante para Florianópolis e região. E o meu grande objetivo é que essas pessoas, que elas há tanto tempo, estão invisíveis para o sistema, elas possam se tornar mais que visíveis, possam se tornar a prioridade. O deputado Sargento Lima criticou um professor de Joinville, que apresentou a crianças de 10 anos de idade um texto para interpretação com conteúdo de violência e sexo. Deixem de ser covarde, vocês, da esquerda. Deixem de ser. Eu fui na página da rede social desse cara aqui e está lá, posicionamento político dele. Deixem de ser covarde e mexer com criança. Cambada de gente desqualificada, da pior categoria que tem. Fico magoado com isso, porque eu vejo uma passividade por parte dos pais que não tem tamanho. Reaja, Brasil. Reaja, catarinense. Vai lá, não seja preguiçoso, abre o caderno do teu filho. Isso aqui é porque um pai se interessou. Está aqui até o xerox do caderno do filho. A parte de baixo aqui. Aí se interessou em olhar o que o professor está passando para ele, se não tinha passado desapercebido, como disse em uma denúncia anterior aqui o deputado Jessé, mas um equívoco. De equívoco em equívoco. Qualquer hora vão estar praticando um ato sexual com o teu filho dentro da sala de aula. E o culpado vai ser ele, e não o professor. Atente-se àquilo que acontece dentro das escolas. Aquilo que lhe é mais precioso, que é seu filho, seu neto. Atente-se àquilo que é mais precioso. O deputado Antídio Lunelli abordou, entre outros temas, a viagem que fez ao Panamá na companhia do governador Jorginho Melo e de outros parlamentares integrantes do governo. Foram dias muito positivos de trabalho e busca de oportunidades para Santa Catarina. Nos reunimos com o diretor-geral da Copa Airlines, Pedro Raibron, e o diretor de Malhas, Gabriel Varela, para discutir a possibilidade de implantação de um voo direto entre Florianópolis e a cidade do Panamá. Também estivemos com o embaixador do Brasil no Panamá, Carlos Henrique Mugen de Abreu e Silva, para tratar sobre as oportunidades de negócios entre o estado de Santa Catarina e o Panamá. Para fechar a nossa viagem, visitamos o canal do Panamá, onde conhecemos a estrutura e a tecnologia do local e vimos como podemos replicar a logística existente lá, em Santa Catarina, e na operação dos nossos portos e na manutenção das nossas barragens. O deputado Márcio Machado criticou o anúncio de fechamento de escolas ou de turmas em localidades rurais e a falta constante de professores em alguns estabelecimentos de ensino. O que me faz vir à tribuna hoje é uma decisão ou uma ação que é apresentada pelo governo do estado, no qual pipocou algumas informações na Serra Catarinense, no que tange ao fechamento de turmas do ensino médio em algumas escolas, como em São Joaquim, Lages, Urubici, além de outras cidades. Em relação ao fechamento de turmas, então é uma outra temática importante, também tenho o meu posicionamento contrário à necessidade, sim, de nós trazermos mais alunos. Qual é a contrapartida que foi passada para nós? Que tem turmas que têm 10 alunos, 15 alunos, 20 alunos, alguns são fantasmas, então não vão estudar. E aí, nesse debate intenso que está acontecendo com a sociedade, eu recebi vários relatos que, infelizmente, de repente o aluno chega para a sala de aula, não tem aula, porque o professor pegou um atestado. Tem um caso de uma cidade, de uma professora que constantemente pede atestado e quando chega em sala de aula, está no celular. Então, nós precisamos também ter os pesos e contrapesos. Nós precisamos manter, sim, o ensino médio, seja com 14, 20 alunos, mas que tenha qualidade de ensino.